Tradição, aqui vai ele, fecha com quantos? 18 laços, só depende deles. Leandro, Leandro, a primeira atua, Leandro, a primeira atua, Leandro. Eu quero a tua, Leandro, não te entrega, é o braço de ouro do estado do Rio Grande do Sul, essa só, Leandro, só essa, Leandro, só essa, Leandro, cuidado, cuidado, é boa! É, Maragata, tá destinado o título, Edson Ricardo, se eles laçarem 10, eles são campeãos, se eles laçarem 10, eles vão sagrar-se campeão, eu só preciso dessa, Edson. É, agora o nunca mais, botado o laço, tá, tá, do boi do homem, ele passou de maneira boa, é, corda certeira, é Beto Soares, o nome da máquina do cavalo gatiado, é, agora o nunca mais, cuidado, Beto, agora, agora, minha nossa senhora, a irmã caiu aberta, ele cerrou, é, Jonas Andrade, dá-lhe, Moreno, não te entrega, negrinho, é, contigo, a pegada é o homem do bairro, é, agora, a pegada é o mandado do laço, cuidado aí, ninguém, 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 cuidado ali, ó, ele botou a corda, passou de maneira boa, é, Diego, é, Diogo Reis Medeiros, eles querem ir pra Jatayim, Goiás, não te entrega, menino, é pequeno, no tamanho, é grande, na qualidade, é o boi salino, marcado na paleta, é o cavalo preto, agora, dá-lhe, 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 menino, é boa, armada! João de Barro, São Chico de Paula, é o nome da entidade do homem do calo Picasso, seu nome, Romério Castilho, um dos maiores laçadores da armada mais bonita que eu conheço, botou o laço lá em cima, pendurado, a corda é boa! Será que vai dar 10? Será que vai dar 10? Aí vem o gato mestre, capricha, menino, vai botando mais um, eu quero ver ele, hein, Gabriel Lopes agora, notado, o laço passou de maneira boa, olha aí, meu povo, aí vem, aí vem a fera do laço, é Kleber Krieger na boca do Brett, cuidado, menino, tem que fechar as 10, tem que ser as 10, tem que ser as 10, tem que ser as 10, mas é boa! No braço deles, Alain e Tayan, Tayan e Alain, ele botou a corda, pendurou, passou de bandeira boa, o destino está traçado! A hora da verdade agora, o rapaz do cavalo tubiano pode dar o título de campeão para a 27ª região tradicionalista, Alain, meu povo, é 27ª para ser campeão, mas não está definido ainda não, é uma, é duas, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez! É 10 armada e acabou!